Salve rapaziada, hoje galera hoje aqui pra vocês mais um gameplay. Rapaziada, a gameplay de hoje vai ser de um jogo muito bom, um jogo muito foda aqui do celular, rapaziada, um game em mundo aberto assim no velho oeste. Como eu falei, ele é um game muito bom, parece até um Red Dead Redemption, um GTA no velho oeste, mas como eu falei, ele é um jogo de mundo aberto aqui do celular, rapaziada, que se passa no velho oeste. Ele é um jogo bem simples assim, mundo aberto do jogo, né, grande essas coisas. Tem algumas missões, né, tem uma campanha, tem uma história no jogo, mas o jogo é bem legal, bem divertido. Os gráficos do jogo estão bem bonitos, a gameplay do jogo também tá muito massa, como eu falei, tá parecendo muito com o do Red Dead Redemption. O jogo é muito bom, rapaziada, ele não tá pesando muito, o jogo tá valendo muito a pena você jogar e baixar, porque ele tá bem rodando com a celular, rapaziada. Lembrando que o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo, o jogo também tá disponível na Play Store. Então tá bem, galera, por favor, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, você vê no vídeo do começo, e o mais importante, deixa o like pra eu continuar trazendo esse vídeo pra vocês. E também comenta aí, rapaziada, qual o vídeo se inscreve aqui no canal. Então é isso, galera, muito obrigado por tudo e bora logo pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho